Yeah! Histórias de Amore! Amor tipo na novela amena! Como é? Toon Rosti! Another one! Orina Musa! I sell jokes in the house! 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 Well! I sell jokes in the house! You're a high figure! I sell jokes in the house! My money pretend to be offended! Adi kakulati tunaya Elego fosifu aqui na dama Kempira keta kakakantole kengina Amara kade Adi Capente Ayo Mati Mati embe batewa kanibelo Tela soki maninyolo na kiosha Mati embe batewa kanibelo Tela soki maninyolo na kiosha Mati embe batewa kanibelo Tela soki maninyolo na kiosha Mati embe batewa kanibelo Tela soki maninyolo na kiosha Miki emkontare onate Piyam Ultimate Piyam Ultimate Kankoma Valero Tela kakulo wakakini Kankoma Valero Kowatuni kawakini Kowatuni kawakini Kowatuni kawakini Amara kala Adi Tomei de teatroายam-te Mantem-me a camisão Nos querem encerrar muito a aikara Mantem-me a camisão Tamosa enferma Aquele abraço Puto Maiko Jem Carlito Moni Matembe 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 Matemba até vacani pelo de laço que o marinho lo na kiosha Matemba até vacani pelo de laço que o marinho lo na kiosha